Olá amigos do canal Pitaias Esperança, olá amigos do YouTube, seguidores aí do nosso canal. Olha aí pessoal, hoje vamos passar uma dica muito importante para vocês pessoal, né? De quando sai a flor, né? Saber se ela vingou ou não, se o fruto vingou ou não pessoal. É muito importante. Sempre aí a gente tem dúvidas aí, né? Nesse quesito aí, de quando sai a flor, se ela vingou ou não. Como que eu faço aí para saber se a flor da Pitaias vai vingar o fruto ou não. Então vamos lá pessoal, hoje vamos comentar aí com vocês, né? Para a gente aí estar passando alguma experiência aí da gente. Para que sirvam aí para vocês. E olha aí, várias flores aí se abriram, né? Tem umas que abriu ontem, essa daqui abriu ontem, essa daqui já faz alguns dias, né? Ali também, ó. Golden de Israel também já está saindo flores aí, ó. E olha aí como que elas estão pessoal. E vamos mostrar aqui para vocês. Como saber se a flor da Pitaias aí vai vingar ou não o fruto, né pessoal? Se o fruto vai vingar. Então vamos usar exemplo a Golden de Israel aqui pessoal. Olha aí, ó. Como vocês podem ver, né? Aqui essa flor, ela já fechou aí, abriu, fechou, faz uns 5, 7 dias, né? E pode ver que ela está amarelo pessoal. Essa é a dica pessoal, olha aqui, ó. Ela está amarelo. Ela vai amarelando, amarelando. Ó, até chegar aqui pessoal. Chegou aqui, ó. Podem ver que ela tem um sinalzinho aqui, ó. Daqui para cá é verde, certo? E daqui para cá é amarelo. Isso é um sinal pessoal. Se esse amarelo viesse até aqui, ó. Ela ia amarelar esse fruto e ia cair pessoal. Sinal que não vingou. E agora esse exemplo aqui é um claro sinal aí que o fruto vai vingar. Por quê? Olha onde que está o amarelo dele pessoal. É uma linha que está aqui, ó. Ele vem até aqui só. Aí o que acontece, né? Dá para tirar essa flor aqui já, certo? Você retira ela aqui. Eu vou demonstrar aí um outro exemplo para vocês, né? Que já faz aí mais de sete dias que já dá para retirar a flor. Mas esse é um sinal que o fruto vingou, pessoal. Aí em casa aí vocês conseguiram entender, né? O amarelo veio até aqui pessoal. Então é sinal que vai vingar o seu fruto pessoal. Olha que maravilha de Deus. Uma golden, outra golden. E eu vou mostrar para vocês aí o tamanho aí da golden de Israel aí que está começando a amadurecer pessoal. É gigante. Olha aí pessoal. Olha o tamanho aqui, ó. Logo, logo ela já vai estar amarela. Olha o tamanho da minha mão com o tamanho do fruto. É muito grande. E eu vou demonstrar aí para vocês, né? Vou mostrar na realidade um outro exemplo, né? Para vocês gravarem bem aí pessoal. Para vocês saberem aí na casa aí quando é que o fruto vingou, pessoal. Vamos lá. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui está chique para a gente saber. Ó. Aqui pessoal. Olha aí, ó. Essa daqui é a polpa vermelha, né? E aí? Vingou ou não vingou, pessoal? Façam as suas análises aí em casa. Então vamos lá. Vamos responder para vocês, pessoal. Vingou. Por quê? Veio até aqui só o amarelo. Certo? Essa daqui se vocês aí com cuidado, né? Tentarem tirar aqui, ó. É que com uma mão aqui é difícil, pessoal. Ela sai. Olha lá, ó. Você pode ver ali, ó. Ela vai sair. Com cuidado aqui, né? Com uma mão. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ela já vingou. Aí quando o tempo está muito chuvoso, eu vou e tiro. Ó. Pronto. Essa daqui vocês podem jogar, ó. Logo, logo o fruto vai crescer. E vai ficar muito bonito aí, pessoal. Essa é uma grande dica aí. do canal Pitaias Esperança. E como saber se a flor, né? Vai vingar aí um fruto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E depois vocês terão aí, né? Um fruto bonito como esse daqui. E olha aí, ó. Vênus de Israel. Olha que lindo. Está começando a amadurecer. Está com um pouco de cal, né? Por isso que ele está assim. Depois é só lavar que sai, pessoal. E é isso aí. Aqueles que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Deixem o seu joinha, que é muito importante para o canal. E compartilhem, pessoal, os nossos vídeos com os amigos, né? Para que juntos possamos crescer aí. A todos um grande abraço e fiquem com Deus. A todos um grande abraço e fiquem com Deus. A todos um grande abraço e fiquem com Deus.